É muito comum acharmos que não devemos sentir o que estamos sentindo. Podemos nos sentir culpados em muitos momentos por aquilo que acontece no mundo interno das nossas emoções. Isso acontece porque muitas vezes criamos algumas regras do que devemos ou não sentir e por isso no Chai Terapia de hoje eu quero te ajudar a enxergar os sentimentos de forma mais leve e equilibrada. Certa vez eu conversei com uma pessoa que me disse Casey, na minha casa o choro não era bem-vindo. Chorar e estar triste eram sinais de fraqueza. Eu tenho certeza que assim como essa pessoa, eu e você, temos na nossa memória diversas situações que determinaram a forma como encaramos os nossos sentimentos. Porém, é preciso ir além hoje. É preciso encarar tudo aquilo que não nos fez bem e pensar como eu gostaria de agir hoje e o que é preciso mudar para encarar de forma diferente aquilo que não me fez bem. Eu costumo dizer que os nossos sentimentos são como ondas do mar. Em um movimento fluido, natural, de todo ser humano, eles vêm e vão. Porém, controlar os nossos sentimentos é algo extremamente cansativo, assim como você não controla o movimento das ondas do mar. O mais sensato é lembrar que ter um sentimento não é o mesmo que agir de acordo com ele. Por exemplo, eu posso reconhecer que eu estou com raiva de determinada situação, mas eu não preciso agredir ninguém por isso. Sentir vergonha ou culpa por aquilo que sentimos é uma forma de estarmos presos às nossas emoções. Quanto mais você critica uma emoção, mais atenção você dá para ela. Eu, por exemplo, já ouvi de algumas pessoas que não é correto ficar triste. O problema é que quando você começa a pensar, eu não deveria me sentir assim, eu preciso mudar como eu me sinto, esse sentimento não passa, você começa a ter dúvida se você pode ou não sentir aquilo. E então, o sentimento ganha uma proporção muito maior do que deveria e ocupa muito mais tempo na nossa vida do que gostaríamos. Por isso, o melhor caminho é reconhecer o que você está sentindo. Aceitar aquela emoção, aceitar que ela está ali naquele momento e ela não é para sempre. Entender que você, como qualquer outro ser humano, pode sentir inúmeros sentimentos ao longo do dia e da semana. E está tudo bem. E por último, demonstre compaixão por você, afinal você é capaz de sentir, acolher e também é capaz de definir como você deseja agir. Sabe? Precisamos validar muito mais os nossos sentimentos. Se não fizermos isso, quem fará? Aceitar os nossos sentimentos é aceitar a nossa humanidade. E isso é muito necessário. Pense nisso. Te desejo um bom restinho de semana, cheio de acolhimento por aquilo que você sente. E não saia desse vídeo sem curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos. Nós nos encontramos na próxima semana em mais um Chai Terapia. Até lá!